Ei pessoal, tudo bem? Aqui a gente está no clone 25. Esse clone está plantado aqui no Distrito de São Francisco também, Afonso Cláudio. Esse material está com 42 meses. Você vê aí, vocês podem observar a formação dos frutos. Ele não está com uma formação tão uniforme, porque ele teve diferentes floradas. Não está com uma formação tão uniforme quanto os demais clones. Mas apresenta um bom desenvolvimento, bom porte de planta. Gente, você vê que ele está resistente às principais doenças do cafeeiro e a expectativa de colheita aí no mês de maio de 2022, que ele vai estar chegando com 48 meses de idade.